O Flamengo, ou pelo menos a diretoria do Flamengo, avalia a contratação de Isco, ex-Real Madrid. Essa aí tem um queijo legal e um queijo aleatório, o Isco, do Real Madrid, este mesmo, que está aqui na porta, ex-jogador do Real, ex-jogador do Sevilla, acabou de deixar o Sevilla, pode sim pintar no Flamengo. As informações são de um jornalista que está sempre fazendo apurações e que a gente está usando aqui como ponte, o Juiz Miguel Neto, que está atualmente na Rubro News, disse que pessoas ligadas ao jogador teriam sugerido e até mesmo levado o nome do astro para a diretoria Rubro Negra. O futebolista espanhol, que até que disse que não teria muita intenção de jogar no Brasil, priorizando voltar para a Europa, não sei, às vezes vê aquela graninha do Flamengo, o cara pode mudar de ideia, mas principalmente quem precisa mudar de ideia seria a diretoria do Flamengo, do que até estar aceitando ouvir as condições pedidas pelo staff do Isco, mas principalmente se acha que vale dar continuidade a essas negociações, né? Porque ele é um cara que tem um salário alto, ele já é um jogador mais velho, ele não é tanto reconhecido assim pela torcida aqui, então teria exatamente aquele super marketing, mas é um jogador de muita, muita qualidade, eu pelo menos sou muito fã dele. Seria bastante surpreendente e curioso, como vai pipocando os nomes, isso é também aquela coisa, a gente não sabe até que ponto são os nomes que o Flamengo está procurando, ou empresários tentando sempre oferecer um pouquinho mais ao Flamengo, que já mostrou que está no mercado para contratar o Meia, provavelmente como reserva, como pelo menos uma opção, ou para mesmo disputar a posição com o Everton Ribeiro e com a Rascaeta, né? O Rascaeta que tem aí um histórico de lesões um tanto pesado, está com uma pulbalgia, que pode ser que complique um pouco a sequência dele nessa temporada, e o Everton Ribeiro é um cara que já está um pouquinho, um pouco mais de tempo aí, vamos dizer, no Flamengo, e sempre vale se preparar para ver a saída dele. O vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária. Ela acontece de segunda a sexta, às seis horas da tarde. Ela traz o resumo das principais notícias do dia do futebol, mas também traz a repercussão dos principais jogos e também a prévia dos principais eventos esportivos. E a gente não fala só de futebol não, hein? A gente fala de automobilismo, de esportes olímpicos, e tudo mais o que estiver bombando na semana. Se você gostou desse vídeo, então já solta o dedo nesse like e fica o convite também para você se inscrever aqui no nosso canal. Tem programa lembrando de jogos, partidas, campeonatos e competições históricas, assim como entrevistas, listas, enfim, é conteúdo para não acabar mais. Agora, se você quer saber das notícias mais quentes do futebol e do esporte do Brasil mundo afora, entra lá no torcedores.com, que a nossa cobertura é quentíssima. A gente fica te esperando então, hein? Valeu!